Bom, as redes sociais fazem parte da vida de muitos usuários da internet. Compartilhar fotos, informações, histórias com a família e amigos é algo tão normal que muitas vezes a gente esquece dos perigos que podem existir nesses espaços virtuais. Quem vai nos trazer algumas orientações de como melhor usar as redes sociais sem cair em armadilhas é o professor da área de informática aqui da UPF, com mestrado nessa área, Victor Bili da Silva. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV para falar de um assunto que faz parte da vida de muitos brasileiros, de muitos passofundenses. Professor, recentemente o Brasil todo e o mundo ficou sabendo de uma invasão por parte de usuários americanos da rede social Facebook. Rapidamente, de um jeito simples, o que de fato aconteceu nessa história? Bom, é importante a gente trazer este fato do que está ganhando bastante destaque. O que aconteceu foi o seguinte, um desses aplicativos que parecem inofensivos, que você está lá acessando o Facebook, o Facebook sugere para você baixar, que tinha a questão dele era traçar o teu perfil virtual, o que você faz nas redes. Então, baixando este aplicativo, os usuários geralmente não leem aquele termos de uso e permitiram que este aplicativo tivesse acesso, além dos seus dados, os desenvolvedores deste aplicativo encontraram uma brecha de segurança no Facebook e conseguiram ter acesso dos dados de muita gente, além dos que baixaram este aplicativo, dos contatos deste pessoal. Então, com 270 mil pessoas que baixaram o aplicativo e concordaram em usar, essa brecha permitiu que fossem obtidos dados de 50 milhões de usuários da rede Facebook. Essa história é importante porque estamos diante de um ano de eleições nacionais e o temor hoje é de que o mesmo, de alguma forma ou de forma parecida, aconteça também no país. Exatamente. Hoje um tema bastante pertinente é o fake news, as notícias falsas, além de obter esses dados. A gente diz que a gente tem uma pegada digital, um rastro digital. A gente está lá, quem nunca curtiu um comentário político, quem nunca curtiu uma certa reportagem sobre algo e o Facebook fica guardando esses dados com propósitos deles, mas também, estando lá, pode ser acessado por outras pessoas. Além de o que a gente chama de robôs, que são algoritmos, que são programas de computadores que ficam impulsionando notícias que nem sempre são verdadeiras. Ou seja, ao invés de serem curtidas espontâneas, naturais, é um robozinho que fica lá curtindo milhares e milhares de vezes o mesmo conteúdo. Ou propagando, né? E esse é um grande... Foi o assunto que ganhou a mídia porque foi um grande problema nos Estados Unidos nas eleições que tiveram lá. Esses robôs, então, conseguiram ter acesso de usuários e submeter publicidade paga do Facebook para pessoas com já um pensamento tendencioso para um assunto. E essas notícias sendo exibidas somente para essas pessoas sem um controle de verificar se é verdadeiro ou não. Então, foi uma enxurrada de fake news direcionada para pessoas que eles já sabiam tendências políticas, né? Isso foi um grande problema. Bom, já que você falou em fake news, professor, a gente sabe que por trás de uma notícia falsa, de uma notícia fake, há sempre um interesse político, há um interesse de alguém em propagar essa informação. A recomendação é essa que todo mundo já está falando. Conferir a fonte, checar em diversos locais mais de uma vez. Perfeito. E dá uma olhada também nos perfis que estão compartilhando, né? Geralmente, esses robôs, a Fundação Getúlio Vargas fez aí uma pesquisa, eles mapearam o perfil principal desses robôs. São fotos, geralmente, dois, três perfils com a mesma foto, com nomes similares, alguns nomes assim que não... Você olha e vê que não é uma... São pessoas que não existem. Que não existem, exato. Professor, redes sociais é lugar de criança? Não somente, né? Hoje a gente está imerso, quem está usando a tecnologia está no meio da rede social. E não só a rede social. Quem está usando um celular, está ali com um sistema operacional Android que também está capturando seus dados. Então, essa é uma pauta que a gente tem trazido para a discussão, essa da privacidade. Os pais precisam ficar muito atentos ao comportamento de crianças que hoje já têm seu perfil no Facebook, no Instagram. Talvez o maior problema não seja ter o perfil, mas não acompanhar o movimento dessa criança na frente de uma rede social. É, mas é muito complicado, né? Porque como você vai estar 100%, né? Hoje, acompanhando essas mídias, te dão uma totalidade de todo o tempo, né? E o pai talvez não vai conseguir estar todo o tempo. Então, tem algumas medidas que são interessantes, sim. Ficar, pelo menos, dar uma olhada junto quais os canais de link que estão acessando, que recomendações estão vindo no Facebook. Isso são alguns indicativos, né? Que pode ser tomado um cuidado. Muitas pessoas têm o hábito de fazer check-ins. Se está em determinado local, publica lá que está dentro daquele espaço. Isso é um problema? O check-in em si, não necessariamente. O problema, às vezes, é que você está num local e, junto com o check-in, vem lá uma solicitação. Olha, essa rede, essa internet para você acessar, está pedindo para pegar alguns dados seus. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E ir lá e dizer que está num local, você só vai estar dizendo para o Facebook, enfim, para as redes sociais que você esteve lá. Mas tem que tomar esse cuidado. Hoje, também, muitos portais de notícia e sites mal intencionados estão sendo abertos, aquele que a gente chama de pop-up, aquela janelinha pedindo, olha, você autoriza que a gente guarde algumas informações suas? Isso é muito perigoso. Então, quando pede isso, já tem que... Clique em não. Exatamente. Clique em não e desconfie da fonte, verifique se é uma fonte segura. Bom, professor, o tempo aqui, mais do que já acabou, você vai ter que retornar em outra oportunidade para continuar nos orientando com relação às senhas e, principalmente, à privacidade. Aliás, esse assunto ganha espaço hoje aqui, na universidade, em uma palestra que vai ocorrer das 6 às 7 horas da tarde, não só você vai participar, mas outro professor aqui da UPEP também vai promover um bate-papo muito legal. Professor Penícius Halber, da área da sociologia, vai estar falando sobre como esse uso da tecnologia tem nos afetado na nossa cultura e na nossa sociedade. E aí, logo, logo, você está de volta aqui para trazer mais dicas. Combinado, professor? Combinado. Então, está certo. Obrigada. Boa palestra hoje. Obrigado. Obrigada. Obrigada.